Este vídeo já vai começar Há uma caixada E muita diversão Aqui encontrarás vídeos Para te distrair Gostas de vocês que Pode até nos discutir Pode vir ao meu canal Aqui não te arrependerás Pode até mesmo Ver-me deitado Bom dia pessoal Da ti fala O Leitni Maquinho Macacada E muita Diversão E sejam bem-vindos A mais um vídeo A jogar o Super Mario 3 All-Stars Mais especificamente O Super Mario 64 Jogo onde iremos viver Mais uma aventura Em mais um nível Que já se irá decidir o que irá ser hoje Mas pronto É o que iremos fazer Aventurarmos-nos em mais um nível Com tal Conseguir mais uma estrela Por isso que dizem Prontos para isso? Porque vamos começar agora Bora lá Andem daí Que já está prestes a começar Antes começarmos Queria mostrar-vos mais um detalhe Que vim no Super Mario É zero No leque Super Mario Que é tipo o Super Mario dizer que está cansado E que vai dormir A mesma coisa que acontece Quando se esgotam as pilhas No leque Super Mario Veja só Presta atenção Que isto já vai acontecer Eu sou um tiro Eu sou um tiro E já tens um moleque Super Mario, quando descota as pilhas. Foi isso que havia aqui antes de começar com o gameplay, antes de procurar o setup para o gameplay. I'm a Tyrant. I'm a Tyrant. Espero te dizer bem. Se fugir alguma coisa, não é culpa minha. Atenção. Vamos mais a deixar-me nos tretas e vamos embora. Acorda Mario. Vá a ver. Pode ser, pode ser na neve, porque não... Já, é aqui. É logo aqui. Toma. Slip Sliding Away. Let's-a-go. É, deve ser aqui já. Não é? Certeza que nos manda expulgar com o próprio Kingway. Querem ver? Ah, esqueçamos. Não é logo aqui. Vamos voltar para trás. Vamos voltar para trás. Para ser sincero, não sei o que fazer aqui. Neste nível, mas pronto. Vamos lá ver. Se tivesse em portuguesa que era bom. Né? Ai... Por... Será que é para levar esse Kingway para mim? Deve ser, não é? Oh... Cuidado. Deve ser, não é? Já. Deve ser, não é? Já tá. Vamos embora. Mas não vá para a mãe. Ah! Tá na filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Ai... E apanhar o pingüinho. Está difícil esse pingüinho descer. Ai... Tem uns... Tá, tá, tem uns, não tá? Tchau. Ah... Cuidado. Não morri. Ai... Não saias daí. Temos de apanhar o pingüinho. Esqueças. Já fui. E a culpa ainda por cima foi do pingüinho. Não foi a minha. Meus fratos. Pela vez esse pingüinho os deixa aí para... E levar para a mãe. Tudo isso só para me complicar a vida. Ah, porra Sila do merro, manda um praki Então, eu não sou o pai natal Não ando de uma chaminar para a outra Esta vez é que vais comer Então, já o apanhei Vamos lá Será que fomos mais para baixo? Deve ser, não é? Só não sei onde mesmo Não consigo lembrar bem deste jogo Já joguei há bastante tempo Algumas coisas são, mas o resto não sei Não dá para saltar por aqui Esqueçam Sim Não dá para saltar por aqui E aí A gente não tem nada O que é que mais? Acho que vou desistir por agora do nível. Não sei antes irmos para o escorrega. Vou desistir por enquanto. Quis uma partida rápida e eu vou mexer. Deve ter escolhido outro jogo para isto. Para fazer uma partida rápida a vez deste. Mas pronto. Este ficava para outra altura, mas pronto. Não faz mal. Agora que estamos neste. Quero matá-lo um bocado até ao fim. Se tivesse deixado isto para quando tivesse mais altura. Mais altura de fazer isto. E não para uma partida rápida. Isto é mesmo difícil. Se parta. Pronto. Agora é guardar e sair. Pronto. Aqui terminámos com mais um gameplay. Sem termos apanhado nem uma estrela. Porque a capinguim tem moço e não me quis deixar. Então eu não sabia o que era bem para fazer. Por isso. Acho que vou acabando por aqui com o vídeo. Com esta música. Com esta música. Das águas. Super relaxante. E ao mesmo tempo um bocado triste. Dá vontade de chorar. De fazer chorar a qualquer um. Não é? Mas pronto. É a vida. Estou acabando por aqui com o vídeo. Não sentes feliz que deixem. Este like neste vídeo. Que vocês veem aqui em baixo. E se tu não tiver marafalda. Podem desativar os comentários. Podem comentar à vontade o que acharam aqui em baixo. Deste vídeo. E não se esqueçam de inscrever no meu canal. E clicar no sininho das notificações. Para não perderem nada. E ficar o tanto do que se passa no meu canal. E partilhe este vídeo. Para a vossa família amigos. Para que vejam estas macacadas e merdas que fiz. E quero escrever caso gostem do meu conteúdo. Porque também há mais conteúdo para verem. E a gente vê este próximo vídeo. Por isso. Um grande abraço. E que tchau. 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 Tchau.